Nosso navio colidiu com uma geleira. O naufrágio é a última coisa de que me lembro. Eu despertei numa praia deserta ao lado de um homem. Um indecente. Por que o senhor está despido? Eu estava surfando. Surfando? Mas devo a minha vida ao senhor Samuel. Estava com ela. Tem muitas coisas estranhas nesse lugar. Tenho a sensação de ter dormido 100 anos. Dia 31. Começa a nova novela das sete. O mundo que conheci não existe mais? O tempo não para.